Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Parabéns! Amém. 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 Se não falou nada até agora, pra mim eu acho que não mostra nenhum. Saiu pra puxar saco. Saiu pra ser o nome dos outros, né velho? Eu vou ter de galopo, né? Vou coisar aqui e depois eu vou lá. Tá, mano. Não vou com burulha, gente. Não vou com burulha, gente. Não vou com burulha, gente. Não vou com quatro filhos. Tão problema. Tão pra mim. 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 Tão pra mim.